Bom, é uma alegria estar aqui no canal Perante ao Eterno. E aí a gente entende, às vezes, o melhor, porque o filme Não Olhe Para Cima criou uma polêmica muito grande no mundo todo, onde ele foi lançado. Não Olhe Para Cima por quê? Porque as pessoas exatamente não querem ficar perante o Eterno. Elas não querem se sujeitar ao Eterno, obedecer ao Eterno, criar dependência ao Eterno. E nós estamos aqui nesse momento, nesse embate cósmico. Nessa luta espiritual imensa, o grande conflito cósmico. E as pessoas não querem olhar para cima, para ver o impacto das chegadas de Jesus. Porque muita gente vai querer, como a gente está aprendendo aí nas Escrituras, vai querer fugir. Se esconder nos montes, nas cavernas. Vão correr de medo, de medo, de consciência pesada das coisas que andou praticando. E que o amor imenso, infinito de Deus, tem dado a cada um de nós a oportunidade da gente escolher diferente. Escolher um caminho que nos leve até Jesus. Geraldo, e falando sobre Jesus, faz quanto tempo que você o conhece? Olha bem, eu tive, eu acredito que eu tive encontros com Jesus, de maneira indireta, desde a minha infância. Minha família é católica, mas é uma família como, para mim, a grande maioria, né? É católica não praticante. E eles dizem isso para se defender, né? Você encontra uma pessoa que é religiosa, você diz, ah, eu sou católico, mas eu não sou praticante. A gente já está se defendendo, porque acha que está cometendo um grave erro e estão mesmo, né? Porque a palavra de Deus é para ser praticada, né? É para ser estudada, é para ser falada, lida, mas essencialmente é para ser praticada, né? E Deus fala isso para a gente, chama atenção, diz isso ao longo da Bíblia, isso está chamando atenção. Vamos praticar, vamos praticar. E, então, a família católica não se resumia, a prática dela era ir de vez em quando à missa aos domingos, porque era uma função social da missa. A missa cumpriu uma função social das pessoas se encontrarem, conversarem um pouco. Eu, depois de um tempo, eu morava no interior e depois eu fui para a cidade grande, a capital, e eu estudei num colégio religioso lá, né? Em dois colégios, eu fiz o ginásio num colégio e o científico, naquela época era o científico, em outro colégio. Então, eu tive uma aproximação com a religiosidade prática, nesse sentido, de missa e pregação do padre, e, sabe, não tinha estudo, não tinha nada. Havia um distanciamento muito grande da palavra de Deus, da figura de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Não tinha a menor noção disso, não tinha... Os padres que ensinavam lá nos colégios que eu estudei, eles não falavam de Deus, não falavam de Cristo, falavam do Espírito Santo, não falavam da Bíblia, né? A Bíblia era como... Toda semana ela estava lá, exposta lá no altar, aberta, né? Para o padre, então, utilizá-la de uma forma bem mínima, né? Sem função, não tinha uma função. E foi, então, depois de adulto que você teve esse interesse maior por estudar e se aprofundar na palavra de Deus? Aos 40 e poucos anos, eu estava indo para casa, descendo a ladeira do Peroninho para subir, para subir a ladeira do carro para ir para Santo Antônio, onde eu morava. Aí uma pessoa me chamou, ei, você que é um Geraldo, Maia, Santos... Eu digo, sou, porque... Ah, eu queria conversar com você um instantinho, tudo bem? Claro, tudo bem, para conversar. Eu falei, não, rapaz, eu queria ter informações sobre você, porque me dizem tantas coisas de você e coisas ruins, viu? Vem cá, me disseram que você é uma pessoa polêmica, que você gosta de discutir, de brigar e trabalhar suas ideias e tal. Você não quer participar de uma reunião onde você vai poder, sabe, discutir um monte de coisas e tal e incrementar essa reunião? Eu acho que você é o tipo certo para... Eu conheci um cara ali na hora, né? Eu disse, não, ótimo, vamos lá, onde é que é? Aí ele falou, não, eu vou passar na sua casa e pego você para a gente ir lá no lugar. Tudo bem? Tudo bem, que dia? Tal dia, tal hora. E tal dia, tal hora, ele apareceu mesmo, né? E aí fomos para essa casa. Fomos para uma casa. Essa casa era de uma família de religiosos, que abria a casa aos sábados à tarde para fazer estudo bíblico. Olha só. Olha só. E quem participava desse estudo bíblico? Motoristas, taxistas, viciados em droga, prostitutas, entendeu? Gente de todo tipo, das mais, né? E aí eu estava ali e fiquei observando, né? Ele explicava qual era o objetivo ali daquela reunião, abria a Bíblia e a gente discutia o que ele lia. Cada um dava a sua opinião a respeito daquilo que foi lido. O que você achou disso, né? E as pessoas falavam. Porque podiam não ser letradas, né? Mas elas pensavam e sentiam. Sim. E a Palavra de Deus realmente tem uma força poderosa. Ela entra mesmo. Sabe, se você dá a brecha, ela toma todo. Transforma. Está bem que ela tem esse poder, né? De entrar. Então, esse foi o meu primeiro contato com a Palavra de Deus. Foi esse estudo bíblico que esse irmão, chamado Henrique, dava na sua casa. Ela abria a casa para fazer isso. E isso me emocionou muito, né? E, realmente, outro aspecto foi como eu fui tratado, né? E eu fui a um seminário, uma coisa assim, um encontro com Deus, né? Mas, rapaz, eu nunca me senti tão amado, né? Eu nunca me senti tão aceito, né? Como entre aquelas pessoas daquela igreja e das pessoas que a igreja levou para aquele seminário, para aquela coisa. Rapaz, eu realmente... Eu não sei se foi o Espírito Santo que me tocou naquele momento, porque, realmente, eu só sabia chorar. Só chorar, só chorar de alegria. Era um choro de alegria. Então, você vê como as pessoas realmente podem mudar, se transformar no momento em que entram em contato com o amor, com o poderoso, com... Mas, aí, eu tive problemas de ordem de trabalho. E, aí, o meu irmão Augusto, como eu estava lá realmente sem trabalho, o meu irmão Augusto disse, ô, Geraldo, vamos lá para Vinhedo, né? E você passa um tempo lá, você botar suas ideias na cabeça. Eu vou conversar com Deus. Vou orar a Deus, vou perguntar a Ele se eu devo fazer isso ou não. Ele disse, tá bom. Eu vou para São Paulo, tenho uns compromissos lá, e, daqui a um mês, eu estou voltando aqui em Salvador. E, aí, você me dá o retorno. Ele disse, tá bom. E, aí, quando ele voltou, eu já estava com o retorno pronto, né? Eu digo, não, a orientação que eu tive foi de ir contigo. Eu estou precisando dessa... dessa presença sua na minha vida nesse momento. E, meu irmão, Adventista do Sétimo Dia, né? Tem mais de 20 anos que ele é Adventista. A esposa dele também, a Marli, Adventista de nascença, né? Os pais eram Adventistas e tal. Enfim. E, aí, eu fui trabalhando dentro daquele outro ambiente, que era um ambiente altamente espiritualizado, um ambiente Adventista, onde a palavra de Deus, ao contrário dos outros lugares onde eu estive, era usada constantemente, né? O Augusto realmente é o meu mentor espiritual, a pessoa que me orientou quando eu entrei na igreja. Valeu. Então... E, aí, eu comecei a frequentar o estudo, né? Sim. Estudo bíblico. Estudos bíblicos. Para poder me habilitar no batismo, né? Eu lembro que quem me orientou esses estudos duraram seis meses foi o irmão Carlos, que depois foi para Valinhos. Carlos Silas. Olha ele. É. Ele que tinha eu e mais algumas pessoas, né? E, aí, tinha uma classe de estudo bíblico para... Aí, depois de tempo, o pastor me convidou para... O pastor era o Samuel Guimarães. Samuel Guimarães. E o pastor Samuel me chamou para me batizar. Perguntou se eu não queria. Claro. E, aí, fiz mais alguns estudos. Ele esteve lá na casa de Augusto, fez uma entrevista comigo e tal. E, pronto, foi encaminhado ao batismo. E, aí, no mês de outubro de 2010, 2011, eu fui batizado no seguinte. Quando eu fui para São Paulo ficar com o nosso pai, né? Eu pedi o tempo sabático, o ano sabático ao jornal. Tá. Expliquei o que que era. Eu ia, né, cuidar do nosso pai, porque meu irmão não tinha condições de fazer isso. O outro mora lá na Bahia. Eu, que morava aqui perto, era o que tinha que fazer. Aí, eu entreguei o apartamento onde eu morava, né? Fui lá na imobiliária e tal. Mas, ficou tudo o que tinha dentro do apartamento, né? E, aí, eu pensei, pô, o que que eu vou fazer com isso agora? Tudo tá aí. Móvel, cama, colchão, maquiagem lá. O que que eu vou fazer com isso? Vamos vender? Não posso, porque para vender isso aqui vai demorar. E não vai, né, não vai adiantar o tempo que eu vou levar para vender. E eu tenho que ir logo para São Paulo para cuidar do nosso pai. Nisso, eu tô orando, pedindo a Deus que me dê uma orientação. De repente, o telefone toca e alguém lá do outro lado. Quem é? A irmã Maria José. Eu achei assim, poxa, uma honra a irmã Maria José ligar para mim, entendeu? Que bom. Eu disse, pois não, irmã. Porque foi uma surpresa para mim, né? Eu digo, pô, alguma coisa tá acontecendo. O que que há? Pois não. O que que eu posso fazer? Ela disse, ó, eu tô precisando de um fogão usado. Porque tem uma família chegando de Alagoas, tá sem nada, eu tô hospedando aqui na minha garagem ou coisa assim, no sítio que ela tem. Mas eles não têm nada. E eu preciso de um fogão para eles começarem a cozinhar. Você sabe de alguém ou você tem o fogão usado? Eu digo, irmã, olha, Deus realmente é maravilhoso. Não é isso? Deus é maravilhoso. Porque não só fogão, mas tudo que tem dentro da casa, ela pode levar para essa família. Tudo mesmo. É só você conseguir um caminhão para botar tudo. Ela fez, maravilha e tal. Então, vou conseguir esse caminhão. Diz de feito, ela foi, conseguiu o caminhão, chamou os homens da família, né? Para ajudar. E eles foram botando tudo no caminhão. Tudo que tinha na casa. Prata, talher, cadeira, máquina de lavar, enfim, panela, fogão, geladeira. Tudo que tinha, que é útil dentro de uma casa. Eles levaram. Maravilha. Passou o tempo. Quando eu, nosso pai, falece, e então eu começo a trabalhar esse livro, WC, Idosos, o que é que eu faço? Eu tento voltar para Louveira ou para Vinhedo. Sim. Inclusive, porque aqui tem as pessoas que eu conheço e tal, e que compraram, começaram a comprar o livro e tal. Mas eu tinha que, todo dia, ir a São Paulo no final da tarde e voltar de manhã no final da tarde. Porque era... e dormia na casa do irmão Augusto, né? Mas, para mim, foi muito difícil isso, sabe? Primeiro porque a lembrança do nosso pai, eu era muito ligado a ele, mas muito ligado mesmo. A gente brincava, a gente se divertia, entendeu? Esse tempo que eu passei com ele lá foi só diversão, sabe? Foi... claro que tinha a parte trabalhosa de cuidar de um senhor de noventa e tantos anos. Mas foi muito divertido, né? Muito mesmo. E ele era uma pessoa divertida, né? Ele era uma pessoa, realmente, com a cabeça muito aberta. E nós nos divertíamos. Eu, meu irmão Augusto, a gente cuidava dele. Augusto, na hora que dava condições, ele ia lá, brincava, criava uma série de brincadeiras com o nosso pai. Bom, aí eu pensei, poxa, meu, ir para São Paulo, final da tarde, voltar de manhã cedo, isso é um custo, né, terrível, diário. Sim. Que não compensa para quem tem como receita venda de livros, né? E aí, eu estou orando a Deus, perguntando a Deus, Senhor, o que é que eu posso fazer? O que é que você pode me ajudar? De repente, eu recebo um telefonema do irmão lá de Louveira, o Alceu Steck. Aí o Alceu Steck me disse assim, irmão, eu tenho aqui na Cerâmica, ele é proprietário da Cerâmica que tem lá, no centro de Louveira, e disse aqui, nós temos várias casas que os nossos trabalhadores usavam. Como a Cerâmica encerrou a sua atividade, as casas estão aí vazias há mais de 20 anos. Eu vou escolher uma para você ver se você, entendeu, topa morar nela, consegue morar nela, é muito simples, rústica, chão de cimento, enfim. Aí eu disse, vou lá ver, vamos lá. Aí fui com ele, olhei a casinha e disse, vamos arregaçar as mangas e vamos entrar na casa, vamos lá, vá, pá, pá. E aí, de repente, alguns irmãos souberam disso, e aí eu recebi geladeira, fogão, panela. Voltou tudo. Tudo voltou, irmão. Tudo voltou, entendeu? A casa ficou toda montada novamente, quer dizer, tudo que eu doei voltou novamente. Gente, isso é Deus, cara. É o que você diz aqui. Isso é Deus. Essa dependência de Deus. E, Geraldo, para a gente finalizar, é maravilhoso, é gostoso demais depender de Deus, não é? Com certeza. Tudo que me acontece de maravilhoso no meu dia a dia é obra dele. Estou dizendo a você, as pessoas ficaram com muito medo, ficam ainda, né, com relação à pandemia, medo de morrer. Aí eu pergunto, ué, o que é morrer? Morrer não é dormir e aguardar a volta de Jesus e seu juízo? Qual é o problema que tem isso, gente? A gente acredita nisso, sabe disso, conhece isso, que morrer é dormir. A noite de meus passos, tua presença invade a noite de meus passos e toca meu ser. Jesus, com tua poderosa ternura, solta as amarras do pecado, graças ao teu amor infinito, exposto sem expor um gesto de queixa ou um grito. De lamento, Cristo na cruz, teu sangue derrama paz em meu coração endurecido de egoísmo e dor, por ter abandonado a tua infinita proteção. Faz de mim teu servo em constante louvação e propicia a mim e a todos que te adoram, Deus, mesmo os que sequer sabem que são teus, comprados por um preço incomensurável, a vida de teu filho puro e santo impecável, para que todos possam gozar da salvação e viver eternamente em louvor e adoração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto